A Adriana Dalponte já está no ponto com a gente, Vera Bonfante, a prefeita de São José. Prefeita, muito obrigado por nos atender. Nós estamos fazendo assim as entrevistas por videoconferência. A prefeita Adeliana Dalponte, que nos atende também, direto da Prefeitura. Prefeita, muito obrigado por nos receber, por nos atender. Boa tarde, primeiramente, para você. E como é que estão as ações de enfrentamento ao coronavírus aí em São José, cidade que, neste momento, infelizmente, registra 10 casos, segundo o relatório do governo, e uma morte, infelizmente, né, prefeita? Bom dia. Bom dia. Só para informar a todos que a morte aconteceu no hospital regional e era um paciente de uma outra cidade. Mas, então, registrou-se como São José, mas não era nosso morador. Mas, mesmo assim, é importante que todos tenhamos muita preocupação nesse momento. Nós, desde o dia 17 de março, montamos uma central de triagem para todas as pessoas que tivessem algum sintoma respiratório, para que não fosse atendido no centro de saúde e, sim, viesse para o nosso central de atendimento, que funciona no CATE, para que pudéssemos separar as pessoas com sintoma, já que não está acontecendo o teste na velocidade que gostaríamos, né? Então, desde o dia 17 funciona. Para melhor atender a população de São José, nós também criamos uma central de atendimento, 0800-580-3610, que foram, tem 30 enfermeiros e mais alguns médicos que podem dar orientação diretamente para a pessoa que apresenta algum sintoma respiratório e orientar essa pessoa, inclusive, com o médico falando através de vídeo com o paciente para orientar melhor. Então, todos os dias, tem novidade, porque quando se está em pandemia, todos os dias é dia de tomar decisões e tomar decisões importantes para o melhor atendimento da nossa população. Nós estamos com a campanha de vacinação também, já desde o dia 19 de março, nós já vacinamos mais de 12 mil pessoas e elas estão, nesse momento, assim, no dia 19, como era um feriado do município, foi aberto para todas as faixas etárias, vacinamos naquele dia 7 mil pessoas, depois disso vacinamos todos os profissionais de saúde, também as forças de segurança, guarda municipal, bombeiros e polícia militar. E a partir, desde a semana passada, estamos vacinando em casa idosos com mais de 80 anos e as pessoas acamadas e isso está continuando até hoje ainda. E a partir de amanhã serão abertos 12 pontos de vacinação, que é importante que se diga, não são as unidades de saúde, são pontos em separado, vão funcionar em escolas e também em universidades do município, para que vacinemos, a partir de amanhã, as pessoas com mais de 75 anos. A partir do dia 6 de abril serão as pessoas entre 70 e 75 e, a partir do dia 13 de abril, as pessoas entre 60 e 70 anos. Também, quem tem um acamado ou um idoso com mais de 80 anos que ainda não foi vacinado, pode ser o agendamento feito também através do 0800. 0800, 580, 36, 10. Também é importante que se diga que para os condomínios de São José tem um e-mail para que o síndico agende para que nós possamos ir no condomínio, independente da faixa etária, então, os condomínios serão vacinados no próprio condomínio, se, assim, os síndicos nos encaminharem um e-mail através do agenda, vacina, arroba, pmsjsc.gov.br. Muito bem. Então, nós estamos com toda a estrutura montada. Prefeita Adeliana Dalponte conversando com a gente aqui no SBT Meio Dia. Prefeita, muito bom. E aguardando, atendendo os pacientes e encaminhando-os, mas a área hospitalar, então, da cidade está por conta do governo do Estado. Muito bom. A senhora falou, prefeita, em testes, que os testes não estão sendo feitos na medida em que vocês gostariam. As cidades da Grande Florianópolis, segundo a Prefeitura de Florianópolis, vão comprar esses testes rápidos. Como é que vai ser feito aí em São José? A intenção é testar os pacientes que procuram por atendimento médico? É isso? E esses testes? Já chegaram, prefeita? Os quatro municípios vão trabalhar de uma forma igual, foi pelo menos o combinado, na forma de aplicar os testes. Qual é a grande dificuldade? Primeiro, escolher o teste, que ele seja efetivo, que não possa dar falso resultado para o paciente, que, por exemplo, o teste rápido tem uma sensibilidade para detectar a doença depois de alguns dias. Então, se o teste for que a sensibilidade é no sétimo dia, não adianta aplicar no terceiro. Então, tem muitas questões técnicas que ainda estão sendo analisadas para a aquisição dos testes. Se for um outro tipo de teste, precisa do laboratório. Então, nós estamos em busca desses fornecedores, todos os municípios estão em busca dos fornecedores para que consigamos fazer essa aquisição. O que eu disse é que nós, os prefeitos da região, estamos dispostos a fazer esse investimento, mas ele precisa, primeiro, ser um teste avalizado pela Anvisa e que tenha efetividade com o nosso cidadão. Então, ainda não foram comprados esses testes, tão pouco escolhidos, ou pelo menos quais seriam esses testes. Muito bem. E com relação aos testes que estão chegando neste momento, os testes não estão dando conta para testar toda a população que procura o postinho de saúde ou o hospital com algum tipo de sintoma, prefeita? Não. Os testes que foram feitos até agora vieram do Ministério da Saúde através da Secretaria do Estado. Há mais de uma semana, a Secretaria do Estado determinou uma nova forma de conduta, que é testar os pacientes que chegam ao hospital. Então, que já tenham sintoma e que estejam no hospital. É isso que está acontecendo no Estado de Santa Catarina inteiro. Por isso que nós não podemos se ater aos números simples como estão sendo apresentados. Não é questão de ser 10, 20 ou 30, porque 10 foram o número dos testados de forma hospitalar e que estão agora sendo registrados. Então, no início da epidemia, da pandemia aqui no Estado, nós estávamos testando aqui no CATE. Depois disso, o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado, recomendou uma outra forma, que é testar somente nas instituições hospitalares. E é isso que está acontecendo agora. Muito bem. Então, nós não podemos achar que são... Tanto que a gente não divulga mais o número de suspeitos, porque o número de suspeitos é muito maior do que o apresentado, porque não estão acontecendo os testes. Muito bem. Olha a informação importante que a prefeita trouxe para a gente. O número de suspeitos é maior porque não estão fazendo os testes. Prefeito, prefeita, desculpa. Muito obrigado pela sua participação aqui, gentilmente nos atendendo. Vamos torcer, então, para que as prefeituras da Grande Florianópolis consigam identificar esse teste, aquele que seja o melhor para a população e que assim seja feita a compra. Conversei por telefone com a prefeita Adeliana Dalponte, prefeita de São José, que inclusive passou aqui para a gente um telefone para que você possa fazer o contato. É o 0800-580-3610. Tchau, prefeito. Obrigado pela participação.